...gerir o processo agora. Da mesma forma, quem depois pôs chancelar, que é a presidente da Comissão de Eleições da cidade de Maputo, Ana Xemani, é a mesma que está a gerir esse processo. Então, não vamos com estes fraudulentos burladores, que estão provados em tribunal, esperarem que hajam resultados feitos. Só um dado aqui para partilhar com vocês. O Xemani não, o Xemani, o Xemani é o nosso diretor de gabinete. O coordenador da área técnica da contagem paralela, estava a dizer que tivemos problemas na credenciação. Temos um distrito inteiro, que é o distrito de Campo Pai, que nós não tivemos uma única credencial para os nossos delegados de arquitetura. 265 meses. E em que representa 265 meses, nós não tivemos uma única credencial para poder. Por quê? Porque o nosso mandatário, ao sair da CDE, com as credenciais, foi assaltado, agredido. E o único objetivo do assalto e agressão era apenas retirar as credenciais. Fez-se um auto de polícia, comunicou-se isto à polícia, pegou-se um auto de polícia, fez-se um pedido a polícia eleitoral da cidade para emitir novas credenciais em função de uma prova policial de covo-agressão e, pura e simplesmente, esta senhora, que já tinha sido identificada no ano passado pelo tribunal como falsificadora de editais, ela, pura e simplesmente, rejeitou emitir novas credenciais. Portanto, nós fomos em Campo Bucana sem um único delegado candidatura para esta situação. Mas, mesmo assim, a nossa vitória em Campo Bucana foi inequível. Como é que nós devemos evitar isso? Claro, formas alternativas, não é? Tivemos várias parcerias com quem estava na sala perdendo-lhe os dados, perdendo-lhe esses limitantes. Mas, nesse distrito em particular, ganhamos as eleições de forma inequível. Portanto, o resultado mais específico que nós temos é da cidade de Maputo com um pouco mais de 70% de votos. portanto, queria dizer isso. Outro dado que eu queria deixar aqui com vós, neste momento estou aqui a falar com vós, recebemos em Balama, o Tribunal Judicial de Balama recebeu um processo contencioso movido pelo Podemos relativamente a 29 urnas falsificadas e o Tribunal graças a Deus conheceu o processo. Atenção, não estou a dizer que fez uma sentença favorável ao Podemos, mas considerou procedente os argumentos que estavam no pedido de impugnação. E esse julgamento vai ocorrer, se não é ele, amanhã, sábado. Já teremos a segunda-feira a sentença. Estão lá casos muito grandes. Urnas duplicadas, temos lá número de eleitores repetidos quatro, cinco, seis vezes. Graças a Deus isso foi identificado. Vai ser um dado muito interessante para a imprensa acompanhar nos próximos tempos. Portanto, nós, em conclusão, ponto de vista político, não só das questões técnicas, nós estamos numa situação que comprova temos um regime que tudo vai fazer para que não perca soluções. Vejam só, aqueles números que estão ali, mesmo que a unidade da família, já era, são números, resultados depois do enchimento. Quer dizer, a nossa, a nossa, a nossa, a nossa, a nossa, votação, ou, digamos, os votos que nós recebemos foram tão expressivos que mesmo depois do enchimento até exaustão, ainda estamos com esses números aqui a nível nacional. Mesmo depois de todo o enchimento. É por isso que nós estamos a considerar esses números. Nós sabemos que boa parte é que as editares da família e do tchaco são adulterados, mas não estamos a considerar esses mesmos editares porque eles são provenientes da mesa. São mais difíceis de questionar porque aquilo que na mesa se produziu depois do enchimento. estamos a considerar a admitir que o enchimento fica com eles, mas estamos ali com um resultado inequivocamente superior, histórico, que nunca foi visto em um salírio. E muita gente pergunta, então, venas, se eles continuarem sempre com aquela história deles de sempre, porque o que é que acontece? Há uma técnica de entretenimento que eles fazem é o seguinte, deixe-nos discutir, por exemplo, a fase do apuramento parcial. Estamos a procurar de evitar, estamos a correr, fazer contagem paralela, o que eles fazem? Eles avançam e já lançam números falsos para a fase seguinte do apuramento intermédio. Significa, quando nós transitamos do entretenimento do apuramento parcial para ir ao intermédio, já os encontramos preparados para a centralização por provincial. Esta é a técnica que eles fazem. Só que desta vez encontraram uma juventude totalmente liberta dessas algemas de 50 anos de escuridão. Então, também estamos aqui agora, já, também nos anteciparam, enquanto eles querem falar do apuramento intermédio, nós já temos dados provisórios sobre isso. E o que é que se me é perguntar? Há venância agora, se isso continuar nesta onda, o que é que vamos fazer? qualquer homem disse uma coisa, citando o Jonathan Liu, disse que o problema do futuro deste país já não pode ser imputado ao venâncio. O futuro deste país tem que ser imputado ao nível ou à intensidade da coragem da juventude desta nação. Então, eu acredito que a juventude, os eleitores deste país, são suficientemente corajosos para que, de uma vez por todas, inicie-se uma etapa, uma nova era em Sandique, em que a mentira não se sobrepõe à verdade, para que os métodos antidemocráticos não sejam sobrepostos à democracia plena, à lei e à ordem. E eu acredito que este ano nós vamos ter eventos historicamente fabulosos e sem precedentes. Eu estou muito crente, nessas juventudes, estou muito crente nesta nação que iniciou uma nova era para o Sandique. E que tudo o que fizeram durante estes trinta anos em grande fraude, de burla, eu penso que agora é o dobrado dos sinos, porque é, de fato, o fim dessa era e vamos iniciar um novo processo de libertação dos países. Então, era esta pequena declaração política que eu queria fazer para nós encerrarmos os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. Desculpa? Sim, 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 sim. Não sei. Quantas? Ah, sim. O nosso não sei. Obrigado. Bom, então, vamos sim às questões, mesmo por questões também de organização, seria oportuno dizer à gestação televisiva ou ao jornal que representa depois a questão. Obrigado. Desculpa, peço para passar o microfone para que possamos ouvir devidamente as questões. Não tem outra. Não tem outra. Não tem outra. que tem que haver mais eleitores do que os que estavam previstos na mesa. Não sei se é assim. Por outro lado, porque decidiram antecipar, sabendo que esta nossa antecipação já foi criticada por órgãos eleitorais e mesmo por alguns observadores. E depois, também, este apelo à mobilização popular, os riscos que envolve, também, já foram evidenciados o que tiverá acontecido. Obrigado. Se preferir, fazer uma pergunta ou resposta da comunidade. Vamos permitir a seja a pergunta e a resposta para não portar a dinâmica da comunidade. Bom, há um dado que eu não quis oferecer. vamos usar órgãos meios para dados via online. Temos um sistema online que vamos considerar a entrega desse vídeo. Então, em função disso, Paula, poderá acompanhar nesses dados um dado curioso, não é muito agradável saber disso, mais a crescer em termos da abstenção. E, nesta altura, pelos cálculos que nós fizemos, nós só tivemos uma presença de cerca de 40% no máximo. Portanto, estamos a dizer que temos um vazio de 60%. Se olharmos o universo de leituras que foram cadastros da CME, estamos a falar daqueles que foram registrados, nós temos cerca de 17 milhões, era o potencial. Então, há um vazio muito grande. Eu vou dar aqui um exemplo de uma situação que nós presenciamos de uma... de uma... de uma... figura que não interessa dizer ou não, já são martelados. E... dessa... Tivemos atenção para ver que numa mesa em Moamba, curiosamente, o número de votantes para o engenheiro Benazio... é de 78, justamente para Daniel Tchau, 78. Começa... a... 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 mas no ponto geral, se o comportamento em princípio era de uma grande diferença. Então, é isto que nos faz gerar suspeita e afirmar com segurança em que os resultados são martelados. Portanto, é nesse sentido. Agora, por que é que nós decidimos avançar com a divulgação dos resultados? Bom, se você perceber, nós, na eleição do ano passado, tivemos uma desvantagem em termos de timing, mas mesmo assim, nós conseguimos ser afortunados e levamos até o Conselho Constitucional atas e editais que até foram pedidos. Mas, se repararam no acordo do mesmo Conselho Constitucional, de forma súbita, deu vitória a outro candidato e, conforme aquilo que é do regimento do nosso Código de Processo Civil, eu vou dizer até o artigo 158 do Código de Processo Civil número 1, demanda que as decisões dos órgãos de produtos de sinais devem ser fundamentais. Portanto, se nós temos uma situação em que o nosso candidato, no ano passado, Nesmiro Fernandes, venceu com 55%, e nós temos provas físicas de adição atas e editais originais assinados pelos membros das mesas, o Código da ATA rima com aquilo que é a deliberação da CNN, então aquela prova é inequívoca. Então, como é que o Conselho Comissional avançou para aquele dado de que qualquer outro candidato venceu? Então, a esta altura, achamos que é prudente nós oferecemos esses dados, que o público pode acompanhar à medida que nós fomos acompanhando, à medida que nós fomos fazendo gritos, a imprensa já percebe o que efetivamente faz todo o sentido. Então, é nesse sentido que queremos oferecer maior colaboração, vou terminar fazendo, no outro lado, os jornalistas não vão gostar do que o acontecer, mas nós achamos que nesta eleição os jornalistas, no ponto geral, são um dos maiores perdedores, porque efetivamente têm sido conviventes com alguma parte do sistema para a população de invernidades. Então, cabe a nós fazer o nosso papel em entregar efetivamente dados que possam ajudar a esclarecer a verdade eleitoral. Obrigado. Antes de mais, deixa eu só também estudar mais um dado aqui. Eu acho que a Paula, a última vez que nos vimos foi em Lisboa na RPB. Olha, em relação aos que estão criticando a proclamação da vitória, só queria salvar a verdade um order. Há uma notícia que foi publicada, penso que é de uma página ou de um site, acho que é Mose Manignais, a notícia é absolutamente falsa. Portanto, até este momento não existe nenhum observador que eu tenha conhecimento que publicamente tenha criticado a proclamação ou a declaração da vitória da nossa parte. Aquele Mose Manignais, eu depois fui fazer, digamos assim, o aponte para comparar com o site da União de Pernambuco, onde vem entrevista, digamos, o resumo da conferência de imprensa, não há nenhum parágrafo de crítica à proclamação da nossa vitória. Porque, na verdade, a proclamação que a gente faz é uma proclamação, é um respaldo dos fatos apenas. O que a gente está a dizer é que, em função dos editais recebidos até este momento, é nosso poder contabilizados, processados, tudo, dá uma vitória até este momento ao Fernando. E também, porque se fosse para essa via, a TVM, todos os órgãos tinham que ser criticados, porque a gente vê estes títulos no Rodapé, no GC, de todas as televisões, que a gente já conhece, digamos, a afinidade e a inclinação clientelista desses órgãos de comunicação. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um cheque da missão da comunidade. Não disse o nome da senhora de não, mas criticou o fato do município já de termos de contatos quando ainda está a comunicação. Ah, está bem. Então, significa que ele também criticou a comunicação social também. Não, digo, significa que o que ele fez também é válido para criticar a comunicação social. Obrigado. Obrigado. Então, vamos prosseguir com as questões. Bom, a gente passa desde aqui. Bom, se calhar, eu vou pedir ao ministro e meio que nós somos chamados pelos órgãos oficiais que participam dados conosco e a nossa missão é divulgar os dados oficiais. Pronto. A minha primeira pergunta é a cada hora não tem como é que podemos, o governante vão fazer com que esses resultados portados em paralela sejam efetivamente válidos, tendo em conta que já se diz que só os órgãos competentes em litoral podem divulgar e validar os resultados. outra pergunta é como é que esta comissão de transição de poder adicionar ao mesmo mesa que os outros para poder-se negociar esta transição de poder. posso? Sim, sim. Olha, bom, primeiro aparentemente a questão dos dados outros palavras, a sua pergunta é mais ou menos qual é a utilidade ou a viabilidade do trabalho que vocês estão a fazer, será que isso vai ter um impacto real ou não? Há aspectos, há método estratégico, o que nós estamos a fazer que eu não vou detalhar agora, mas uma coisa é verdade, nós estamos a fazer um trabalho naquilo que é a nossa competência, isto é, procurar evidências das afirmações públicas que a gente faz. Então, se a gente declara uma vitória, se a gente proclama uma vitória, nós temos que ter evidência. Esse trabalho é nosso e de qualquer partido pode fazer. Infelizmente, de 1994 até hoje, o partido do Flamengo que, supostamente, ganha todas as eleições, nunca fez nenhuma apresentação pública de como ganham as eleições. Então, provavelmente, nós estamos aqui a trazer um aspecto pedagógico para os outros partidos, que a gente tem que fazer proclamações e declarações e apresentar evidências sobre isso. Infelizmente, no ano passado, nas eleições autárquicas, eu aqui aproveito também para fazer uma crítica, muita gente está aí a dizer que, não, o Finanço não tem dado muito espaço aos observadores, não aceita entrevistas, não sei o que. eu estou muito ocupado, de fato, temos um trabalho tremendo, estou aqui, das maveras, tudo tranquilo, tenho quase dois dias sem dormir. Temos um trabalho tremendo aqui e eu tenho que, dentro do princípio econômico do custo-oportunidade, eu tenho que saber, se eu sentar com os observadores uma hora de tempo a tomar o bom café que eles costumam servir, por aí fora, estão todos simpáticos, por aí fora, se entre fazer isso, estar a coordenar as minhas equipas da contagem paralela, recolher dados no carreiro, o que é mais viável para o nosso objetivo nobre. Então, eu prefiro realmente dedicar-me a isso. Então, uma das críticas que eu faço aqui é que, de fato, de 94, até 2023, um denominador comum que aparecia quando se fazia a avaliação do processo eleitoral, atenção uma coisa, eu em 2004, 2009, eu fui o moderador da apresentação do relatório da observação da União Europeia, que eu sabia que fui convidado para ser esse moderador, mas sei muito bem o que falo, mas como é que nos últimos 30 anos um denominador comum que aparecia é a oposição diz que ganhou, mas a oposição nunca aproveita evidências da sua vitória. Nós quebramos esse histórico em 2023, pela primeira vez na cidade de Baburto, nós apresentamos evidências da vitória em todas cerca de 900 meses da cidade de Baburto. Fizemos mais. Além dos originais que tínhamos, fizemos o scan de todas as atas de todos os editados. Eu, pessoalmente, convidei os embaixadores da União Europeia, convidei os que dão apoio ao nosso orçamento, para o Guayaquanda. Estavam lá, Estados Unidos, vários países da Europa, ainda alguns países africanos, Angola, Cefla, apareceu, Zábia apareceu, há um país que não foi o convidado, porque o Ruanda apareceu a estreitar, não sei, mas que eles não eram convidados, que eu vou dar para a sua embaixada para tomar o seu cafezinho, mas que não eram bem-vindos. Então, fizemos uma apresentação para tudo. Os embaixadores levaram um flash, foram para a embaixada, mandaram os técnicos fazer as contas chegaram aos mesmos números que a minha equipa de contas tinha chegado, que era de 55% para nós, aos mesmos números que o consórcio mais de integridade, que são certa organização da sociedade civil e certa de quedas credíveis, alião chegado aos mesmos números que nós, as embaixadas todas também tiveram o mesmo número. Mas, questões com e do que eu representava e o consórcio mais de integridade, todos nós chegamos a 55% de votos nas autárquicas, mas não se derivou nenhuma consequência concreta sobre isso. Nem ao nível da política externa desses países todos europeus que estiveram cá, nem ao nível de qualquer uma advertência pública aos nossos órgãos. E hoje, nós olhamos para os observadores, já fizemos as primeiras declarações preliminares, em mesmo a cardilha de 1994 para cá, com provavelmente que seja por isso os retragos de muito tempo, porque já conheço a história, um filme, um livro, um disco que é o ministério, o Andrés. Estou a dizer este ciclo de 30 anos de mentiras, de fraudes, de burlas, este ciclo antidemocrático, autocrático que vem seguido. E a verdade é uma, eu sinto que nós estamos numa transição geracional, não geracional, a melhor de idade. Eu sinto que é uma nova era que agora é uma luz tênue, mas começa a cintilar, que mostra que essas eleições de 2024 vão mudar o curso da história deste país em definitivo. E a minha fé, o meu credo é no povo moçambicano. E eu creio profundamente que chegou a altura de moçambicanos resolverem este problema com este regime que é o Partido Freelino. Está mais do que claro que o Partido Freelino perdeu de forma esmagadora, convincente, inequívoca a sociedade. Não há dúvida de mim não. não há dúvida. Então, nós moçambicanos vamos resolver este assunto. E digo, a forma como os moçambicanos resolveram o assunto. a dar financiamento a este país que a gente sabe que vai cair nas mãos da família. Todos os grandes projetos são financiados a nível da intermedicidade, equilíbrio social, investimento, de forma indireta que eles estão a financiar um Partido Freelino. do Neto. Eles estão assim, isso é um regime de fraude. E quando a gente coloca, dizem sempre, olha, nós, como parceiros, como missão de observação, respeitamos a superamia dos países e dos povos. Então, quando chegar à altura de nós, moçambicanos, resolvermos este problema à nossa maneira. Então, é bom que mantenham a posição. Muito obrigado. Vamos permitir mais ou mais, vamos dar a primeira oportunidade aos que há outros canais que ainda não havendo espaço para alguma existência, vamos permitir. Mas vamos dar a oportunidade, pode ser a questão que eu quero colocar que os outros possam algo fazer. Ok. Só para a comissão. Ok. Depois da questão, o outro coloca a questão e ele aproveita a responder a essa. Obrigado. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta é, se calhar, é curta e o que me saber. Qual é essa maneira que os riscos dos povos americanos vão resolver? Se os americanos for a azul, mas o dia não é o que é. Há uma outra maneira que os americanos vão resolver? Se não, o que é azul? É o que está? já vem a tua pergunta, né? Mas assim, só brincando um pouco contigo. houve um vídeo que se tornou muito virão em que estava um jovem que teve sucesso e infelizmente a gente não conseguiu reconhecer que se filmaram as costas. Então estava na campanha de um partido quando estava a dançar quando se gritava o nome da candidata e também levantava as mãos. Não sei se é estuda. É brincando. Também não lembro da série. É só uma brincadeira. Agora, em relação àquela questão que ficou pedida antes, né? A comissão de transição governativa ou para a governação. Então, quer dizer, o que nós estamos a fazer? Nós somos tributários da história, dos bons exemplos históricos deste país. Quando nós transitamos do período colonial, então nós estamos a dar um ponto, estamos a dar, digamos assim, um sinal de boa vontade que a gente de fato possa criar uma plataforma para que a gente repita o acordo de Lusaka, né? Agora, para essa transição. Agora, o que vai constituir os termos de referência? Nós temos uma proposta concreta, mas naturalmente que não a podemos divulgar agora. Só depois da contraparte confrontar-se com ela e fazer a contraproposta em termos dos pontos uniformizados entre as duas partes, aí não há problema nenhum, podemos lançar os termos de... Temos material físico, não é? em princípio, no cheiro dos distritos, o processo de... conforme dissemos, escolhemos uma tipologia de rede que oferece redundância, portanto, nós temos também material que vem via digital. Temos alguns grupos criados em várias redes sociais, também estão divididos por províncias. em cada um dos computadores temos duas pessoas, em alguns casos três, portanto, há um que é um secretário, depois temos um técnico que faz a digitação, este liga-se às pessoas que trazem material ou que enviam material ao nível da província ou do distrito para esse grupo ou diretamente, que seja o caso, porque ele tem sempre a prerrogativa de poder confrontar ou pedir dados que estejam em falta. e depois temos o nosso digitador. depois da informação online e é a partir desta etapa que nós vamos fornecer os dados para o público. Como podem ver em alguns casos, que é o caso da cidade de Maputo, nós já determinamos quem é um coordenador, depois temos alguns mandatários, temos os focal points, temos três números, depois temos os nomes das centrais. Portanto, é assim que nós vamos trabalhando com os dados que nos chegam e outros que nós vamos à procura. Obrigado. se tiverem alguma questão, era isso que era importante dizer. Quando é que esses dados serão tornados públicos e através de que plataforma? É como nós fizemos referência, temos um sistema que poderíamos até dizer que é analógico para o nível em que nós já estamos e esse não vai ser dado porque também é um ficheiro aberto, mas neste momento, como podem ver, ele aí tem quase um Excel a funcionar, desculpa, mas para este caso nós já temos um site, como podem ver, é um sistema online mesmo, portanto, nós conseguimos a partir dos dados que são digitados, eles vêm e fazem inserção também nesta plataforma. É desta plataforma que o público receberá um link e vai aceder a um site que mostra estes dados. Isto é o que nós vamos fazer e é com base nisso que nós, é por isso que nós afiançamos que de três em três horas ou de cinco em cinco horas poderíamos fazer a atualização. Obrigado. A última comunidade deu cinquenta. É a Magistra Cristina teve um atual de apoio, temos os coordenadores, então estamos para ir a mais de sessenta. Cinquenta aqui, tanto... Sim, aqui, aqui, a central, aqui. Nas províncias, como pode ver, é só multiplicar o coordenador, o chefe do gabinete eleitoral, pelo menos três focal points, não é? Depois temos os técnicos distritais, vamos a falar de mais ou menos quatro, então multiplicar isso por doze há de ver o que vai dar. Onze, desculpa. Quais são os desafios que tem frente à proteção desses dados numéricos que estão apresentados? É o que já fizemos referência na conferência de imprensa, estes constrangimentos, vou pôr entre aspas, de sabotagem, como fizemos referência exatamente na conferência de imprensa, ao exemplo do que aconteceu na eleição passada, nós conseguimos entregar elementos físicos e elementos digitais, portanto, nós tínhamos fundamento de todas as preposições que nós assumimos. então acreditamos que o fato de alguns MMVs recusarem se assinar, o fato deles fazerem a contagem mas depois não divulgarem, não é? É isto que está a impedir uma grande, podemos assim dizer, celeridade neste processo, não é? De qualquer uma das formas o trabalho já é árduo, por si só, mas poderemos apresentar uma frequência muito maior. Obrigado. 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 Bom, se não tivermos, é tudo. Vamos deixar os jovens trabalharem. Obrigado. 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 Acabamos de encerrar esta conferência de imprensa. Como vocês puderam perceber aqui, há uma engenharia terrível, jamais vista na história de Moçambique. Jovens dedicados 24 horas por dia a controlar, a sistematizar e daqui a pouco também vão começar a divulgar os resultados. O que está a acontecer nesta sala está replicado está replicado quase por todo o país. Temos jovens nos distritos, nas províncias, fazendo este trabalho. estamos a trabalhar com dados reais, estamos a trabalhar com atas e editais retirados diretamente das mesas de candidatura onde se vence a eleição. porque nós somos da crença de que a eleição não se vence na CNE central ou no Conselho Constitucional, não. A eleição se vence na mesa onde a pessoa foi votar, se produz uma ata igual a essa, é justamente esta ata que dita quem venceu e quem não venceu. E porque aquilo que puderam hoje presenciar foi mais que evidente que o engenheiro Vinácio Moliano venceu e está a vencer de forma expressiva, esmagadora esta eleição. Então, vocês devem ficar constantemente atentos porque nós vamos em tempo em tempo atualizar os resultados e deixando aqui já um alerta para todos, muito cuidado com as informações que circulam por aí, ensaios para poder fazer com que a gente se acomode a fraude eleitoral. A verdade é que os resultados reais são os que estão a ser apresentados aqui ao vivo. Não há absolutamente nenhuma manipulação aqui. Toda essa informação foi dada pela própria CNN. Então, nós temos que sim ter a fé nesta informação e não no que uma estação televisiva ou sei lá, qualquer coisa vão apresentar porque é tudo uma manipulação para poder fazer vincar a ideia de que o Tchapo e a Frelimo venceram essa eleição, sendo que isto não é verdade. Então, muito obrigado. Nós vamos encerrar esta live por aqui. Acompanhe aqui na página do Engenheiro mais informações brevemente. Como sempre e tchau. Tchau. e tchau. Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos!